Boa tarde, muito obrigada por estar aqui nesse evento importante. Eu represento aqui o G5, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS. Estou participando desde manhã, é a primeira vez, muito rico os debates. E como que o PROAD, que já tem mais de 10 anos e que a gente vem aprendendo a fazer projetos colaborativos, pode ajudar nessa questão do enfrentamento das doenças crônicas. Hoje, só no Agacor, nós temos mais de 24 projetos, junto com o Ministério da Saúde, que nós trabalhamos a cada 3 anos. O nosso triênio é onde a gente desenvolve os nossos projetos. E a gente tem, tanto o Agacor, como o Oswaldo Cruz, o Einstein, muitos projetos na atenção primária em saúde. Nós temos mais de 159 projetos em todo o G5. Então, eu acho que o nosso grande desafio, escutando todos os grupos, é como que a gente compartilha esses nossos projetos mais colaborativos. Até na questão conceitual, porque agora a gente acabou de aprovar, junto a CGTAB, doenças crônicas, um projeto que é o fortalecimento de redes na implementação de linhas de cuidado em regiões de saúde. Então, a gente vem, a cada triênio, crescendo muito. E eu tenho para dizer para vocês o quanto o nosso grupo, o ProArt, tem aprendido com o Conas e o Conasense nesses conceitos. E o nosso grupo, hoje, pela manhã, trouxe muita importância da gente mostrar o nosso impacto, que é um pouco o que nos frustra. A gente está cada vez mais profissional, mais trabalhando nas questões de acompanhar processos, indicadores. Mas como o triênio acaba, em três anos, a gente tem algumas dificuldades de medir esse impacto. Então, um fórum como esse, ele nos dá a possibilidade de conhecer o que grandes colaboradores aqui que participam do fórum estão enfrentando. essa questão de promover a saúde, e junto com o Ministério, o Conas, o Conasense, a gente aprender isso, né? Aquilo que a gente falou, a gente faz tanta coisa bacana no Brasil, a gente conta pouco e ainda não consegue contar muito o nosso impacto, né? Estamos melhorando. E o que eu penso que pode nos ajudar é essas questões colaborativas, né? Inclusive entre o G5, porque a gente acaba tendo as nossas obrigações, fazendo as coisas ainda fragmentadas. sabemos que todos temos as suas especialidades, mas precisamos, né, olhar para essa questão colaborativa e aprender um com os outros. Então, era isso, estou à disposição aí para maiores perguntas.